E aí pessoal, que é o canal RDB? Continuando aqui com a nossa série de sets of the third, the third, fourth. Bom, continuando aqui diretamente, hoje a gente parou no último vídeo. Bom, creio que é o último episódio, né? Então vou agir como se fosse, apesar de vocês já saberem se é ou não. Mas enfim, deixando de rolar, vamos começar aqui. A gente ganhou aqui mais fortaleza, uma, essa aqui, que está na nossa frente agora. E vamos... Vamos começar aqui mais uma missão. Briga 31. 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 Bom, para quem está um pouco perdido aí no jogo. Nos últimos vídeos né Bom, a gente tá no plano aqui De derrotar o Q-Ban Em ring E tirar a máscara dele Pra humilhar né Pra ferir o ego dele Well, you know, the fact that these two player team partners really adds another layer to the whole dimension They train together, they know what to expect One wrong move can end the entire match And what was that? This ref is missing easy calls here, what's going on? I think there was a point being made You know, you're right Bobby, the last time these two fought Angel lost his mask to kill Bane The greatest mark of shame in the Lucha Libre world It's been years that had to be eating away at him Oh my god, the Angel is out of the ring I can't believe this Bobby This is punishing to watch The Luchadores are manhandling Angel This is sick, he's getting kicked around like a sack full of dead puppies Wait, the Butcher of Stillwater is making his way towards Angel How much can one person be expected to Oh my god, a chainsaw Fuck the f*** Oh my god A fatal flaw in the Luchadores' plan, Bobby They didn't account for the murder brawl chainsaw It was a desperate move for a desperate time But it looks like the gamble has paid off Now this is what people came here to see The Butcher of Stillwater on an unstoppable rampage Kill Bane can't be happy to see It's gotta be getting slick on that floor Hey, I gotta get my grandma to get the moth Look how far that spray went Tal, please You gonna make it, Angel? I think I broke my leg Get in there and kick that bastard's ass I can hold off these jobbers Well, it looks like people are gonna see the fight they paid for As the Butcher of Stillwater stands toe-to-toe with Kill Bane Now, this is classic Saints tactics Use someone to weaken up the opponent Then swoop on in for the kill I already beat your champion Now, kneel before the walking apocalypse I'm not leaving here without your fucking mask When I'm through with you You'll be begging for me to kill you This is it, folks Two giants in the field of destruction Facing off for our entertainment Does it get any better than this? No, it doesn't Though only one of these two has... There he goes He dodged it! Here comes the reversal! Look at the brutality from the Butcher I think you'd have to be naive to believe a giant like Kill Bane Hasn't thrown in a few punches here and there outside the rugs, Bobby Not like the punches being thrown in here tonight, Zach Both of our contenders seem to be out for blood Kill Bane isn't bowing down to the Butcher anytime soon But this celebrity of the streets isn't making it easy on Kill Bane There seems to be something more going on Than two world-renowned titans wishing to settle Who rules the mountaintop? No matter who wins tonight Someone is going home with crust dreams And internal bleeding The crowd can't get enough of the carnage And quite frankly Oh my god! And Kill Bane goes sailing out of the ring! But wait! He's already heading back in! Looks like the Stillwater Butcher isn't getting a moment's rest tonight That's right, Zach There are no free rides against the walking of the Eclipse You betcha That weapon can change the tide of the match And here comes the kills Another miss from Kill Bane The champion cannot be happy with that one, Zach That sound will stick with you Gross! Gross! Tapo! There he goes! There he goes! Unbelievable! The guy is going to weigh about 150 kilos And he's going to lift him up in Murder Brawl That's right, I know he's going to exaggerate a little bit Or maybe not I don't know what's the size of him Murder Brawl is certainly giving the finest in blood-gushing, bone-mashing entertainment tonight, Bobby My heart goes out for the clean-up crew on this one, Zach Give it up while you can still walk You won't even realize how insignificant you are Can he land the kill switch? Unbelievable! Another reversal! Another reversal! This is incredible! The Kill Bane just can't connect with the kill switch One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four Eita, as calças rasgando That's as brutal as it can get right there, Bobby Oh, you better believe it Ready for your close-up? Wait I'll give you the secret of the Apocifist Just leave me my mask We want blood! 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 Oh, wow! It's shade of Angel the Arctic As Kilbane has been deemed Yes, we have seen the face of the walking apocalypse And to be honest It's a man with the receding hair line And to be honest And it's done The main reason The main reason Against all odds The Saints are still standing What a night What a night What a night e mais uma missão concluída aqui, cada vez mais perto do final bom, no começo do vídeo eu disse que talvez fosse o último vídeo, apesar de você já saber, eu continuo insistindo em falar mas eu creio que não seja, até porque eu não sei, tem pelo menos umas 3 missões que eu sei, isso é se não tiver mais ainda enfim, apertei para entrar naquele carro, mas ela não entrou, ela tem vida própria agora, rebelde só pegar um carro aqui, eu já vou para a próxima Blade mais dinheirinho aqui, não estou precisando tanto assim, né, mas vamos pegar três vidas, eu acho que é essa aqui já que eu estou pensando e ele, é sim cheguei então, o que está acontecendo? ouviu de legalmente, o estúdio quer que você faça uma testagem para gangstas no espaço oh, porra isso, estamos terminando de ser corpos de corpos então, quem ganha, o que é isso? e começou aqui o fim do mundo é, cara, essa é a missão aqui mesmo que eu estava pensando atrapalha não, cara, atrapalha não vê que o pirósco podia ir em cima, né, do atrapalha também tem bala o carro vai só, vai embora, né automático quero atirar no pirósco ali cara, tanta explosão aqui que eu estou olhando é pelo mapa onde é que tem gente espera aí, pirósco morre não, pirósco eu sempre me lembro que, pelo menos nessa missão aqui, o pirósco é uma manteiga derretida tu dá um tiro nele e ele já está morrendo então, enquanto vocês puderam ver lá na invasão zumbi, a vai, deixa eu só falar a vaiola lá horas e horas eu atirando nela e nada o moleque também morre se eu der muita bazucada nele mas o piercing, mano, é direto, velho da raiva caramba que eu estou vendo, hein caramba caramba eita calma aí bora, bora, bora vamos lá pro próximo entra aí, pirósco entra aí, pirósco entra aí, pirósco droga, mano, esse bicho não faz curva, velho esses carros da gangue é tudo problemático eu vou passar ali, cara tá legal com que um carro rápido aliás, eu tava com um carro normal bati no carro rápido carro normal batendo explode, mas esse aqui não enfim é... desabafos eles querem lutar? eles não estão procurando autografe cara, ainda tá tendo zumbi aqui precisa que tire um feitalinho e caso ainda tenha gás, não sei como, né da hora que a gente tá aqui sem máscara e tá de boa e essa câmera que fica bugando eita, os aviões caindo ali que mané arma que bazuca droga quase que explodou nosso carro e eu pisco uma bascada e já morreu o caramba mas não tem tanto problema assim explodir nosso carro se a gente pegar outro o problema é que o pirozco dependendo do carro vai vir a pé aí pode ser que demore um pouco mais o pirozco vai morrer o pirozco vai morrer quer ver? aí bora camada bora pirozco bora pirozco bora pirozco caraca 2.2 km em que outros bora pirozco bora pirozco o pirozco bora pirozco não importa a escolha que eu fizer que no final das contas o jogo volta entre aspas volta no tempo né e a gente faz a outra opção no final das contas a gente faz os dois mesmo e já dando spoiler né para variar eu não sei acho que não precisa ir com eles deixa eu pegar um carro mais rápido é a escolha e lá vamos nós claro que você já sabe né para minha decisão é que não tem nenhum carro parece que me conta aquele outro ali né que seja mais rápido um pouquinho o nosso tipo foi esse em e aqui na gta o carro não descapota vou esperar o outro vim aí e olha nossa atropelei a 15 vai falhar você quer falhar mas é que eu sei que tinha um barco aqui cara Ah tá, tem Pô pessoal, como depois aqui ainda vou ter que refazer Entre aspas, nessa missão Pra fazer a outra escolha Ainda tem um finalzinho Então eu vou deixar pro próximo vídeo Creio Ou a menos que esse vídeo fique longo, né Ó o teletransporte Eu vou deixar o vídeo ficar um pouquinho longo mesmo Não tem nada não Já que é o último, né Eita Eita I'll remember this one Had me Vamos lá. O cara... Não, não. Nossa, mano. Que gelo que deu agora. Sai fora. Ou então eu faço essa missão e mais a última missão. E no próximo vídeo eu deixo separado só o... Refazer essa missão, né? Porque a gente só vai refazer essa missão depois de terminar a última. Oh, droga. Vai caramba. Ah não, não me disse que ficou preso não. Aí. Oh, aí. O que tem aqui? Oi. O que você está fazendo por aí? Tchau! Boss! Estou surpreso que você veio. Nenhum da minha equipe está sendo mortada. Cara, se eu acabar matando a Chow, a gente vai ter que pegar esse aqui para atacar nela. Bem mais fácil. Vamos para casa. Pegue ele, está lá. Se você for a próxima coisa da sua casa é obrigado, nós temos um problema sério. Eles têm um ponto, comandante. Gostaria ou não, os Saints são heróis. Você está me enganando, senhora? Você declarou a lei de marxão e roubou a parte da cidade. Os Saints só salvaram um monumento herói. Quem você acha que o público vai avançar com? Sim, eu posso responder qualquer pergunta. Jimmy, lá. Eles podem te dar a chão para a cidade de Deus, mas as soonas que você se torna, eles vão voltar. E a próxima vez, o Stag vai te dar. Eu também te amo, Cyrus. Então, o que é a playa, Boss? Eu vou voltar para a chão para a chão para a chão para a chão para a chão? Não ainda. Nossa, é emendada as missões. Legal, hein? Então, agora eu vou ter que fazer. E vamos lá, né? Agora vocês vão ver o quanto o jogo é viajado. Parece que a chão está protegida por uma rede de segurança ligada a três terminais. Desabilize cada um em ordem e você não tem problema. O que eu vou fazer sem você? Eu vou te enviar as suas locações, comandante. Vem de novo, tranquilo. Eu te amo. Eu vou. Vem de novo, tranquilo. First one, shut down. Get behind something, fast, man. And I was only two days till retirement. Ain't that a bitch? Não, 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 droga, eu dei quando isso acontece, velho. É, é, essa missão é sempre assim, sempre caiu na lava, velho, é tipo eu caindo num buraco em Alice. Pelo menos a gente não voltou tão longe, né? Esse troço é muito difícil de controlar, cara. Ah, vou direto, deixa, vou deixar eles matar. Ah, eu tenho que levantar a cháudia. Você tem que viver. Você é o melhor de nós. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, o que é que eu tô falando, ó. Onde é que eu fiei o carro? Esse aqui é chato que tá lá em cima. Ó, ó. 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 O... Genau. Opa, ó. Opa. Ó. 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 vai ter o boss final eu não sei nem pra que eu tô fazendo suspense o que eu falo mesmo é o Kill Ben pronto, sem falar que eu acho que o jogo já deixou bem claro isso e assim que a gente derrotar ele vocês vão ver o quanto esse jogo é zoeiro sim, e é bem mais do que vocês já viram até agora aqui vai o meu apesar de já estar com meia hora, enfim, não tem nada não o último vídeo pode ser mais demorado funcionou, Cornell, eu estou indo para o bairro agora uma vez dentro, você está em seu próprio boa sorte, meu amor você chegou tão longe só para falhar agora a Terra está derrotada você é o derrotado, General ah, 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 ah você acha que a sua banda de fãs de fãs pode me impedir? ninguém mais morre aqui hoje além de você você não pode me matar você não sabe a verdade o fato é eu sou seu pai como é isso possível? ai 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 droga é, sempre vai tirando esses de cima como é isso possível saber que você vai morrer em março? eu não saberia droga Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga. Droga. Tiro pior que o outro. Nossa, isso aqui foi triste. Cara, isso aqui era pra tirar a vida dele, sabe? Na lógica. Na verdade era pra matar, né? Na lógica, mas... Mas lógico pra aqui, né? E aí E aí Acho que foi. São três vezes no total. Isso aqui já tá sendo a segunda. Espero que a terceira seja mais rápida. Pela lógica que já era pra ele morrer, né? Sem... Tira certo, caramba. Vem, vem. Droga. Não sei se... Acho que não pegou, não. Caramba. Caramba. Agora que esse aqui seja o último. Aí, foi. Aí, foi. Então... Se o que? Falei para Mars para fazer uma vida. Falei minha cabeça... E deixei do problemas. Mas encontrei algo... A... Mas encontrei algo... A... 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 mas só que interessante, era só um filme legal hein, e assim terminamos o jogo bom, vou cortar aqui os cut porque essa música tem direito autoral eu sei que eu já upei ela uma vez há muitos anos no meu canal nem foi tantos assim, foi uns 4 ou 5 enfim ganhamos aqui um monte de coisa e depois que a gente termina a primeira missão do jogo a gente ganha muito mais coisa do que isso só que eu cortei né e não mostrei em vídeo mas enfim pessoal, terminamos aqui mais um jogo tem mais uma missão disponível como eu já disse mas, sei lá cara, eu acho que não vale tanto a pena fazer porque como eu disse, é de escolha como eu escolhi salvar a Shound não faz muito sentido eu mostrar também e matar o Kill Bane né então, talvez eu traga, talvez não eu vou ver isso aí mais futuramente mas por enquanto, é isso a série acabou aqui foi essa a série de Seth Roll the third, the third, the foda-se tô assistindo saudade dessa frase e é, apesar de muitos muitos momentos de raiva muitos momentos de chateação né, pode-se dizer assim enfim, a série foi muito boa não tem uma história tão foda assim, digamos quanto Life is Strange, que foi a última série que eu fiz mas o gameplay é bem zoeiro bem divertido né então, é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado da série e é, tchau, beijo pra vocês seus lindos e até o próximo vídeo e a próxima série tchau